Saudações galerinha do YouTube, eu sou o Portugui e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Eu acho que eu sou a única pessoa que tá acordada nessa casa. Dormindo, dormindo e dormindo. Eu acho que eu fui a única pessoa que fui dormir cedo ontem, porque eu tava passando mal, daí eu tomei um remédio e falei, vou dormir pra ver se amanhã eu acordo bem. Então eu acordei bem. Então o que eu vou fazer agora? O meu carro, ele foi arrumar, porque eu tinha que trocar algumas coisinhas nele. Então eu vou lá agora buscar ele, porque ele tá pronto, eu tô com saudade dele, faz tempo que eu não vejo ele, desde ontem, desde ontem eu tô sem meu carro, já tô com saudade. Então eu imagino se eu ficar uma semana sem ele. Então agora eu vou lá buscar ele e depois eu tenho que ligar pra uma pessoa pra me fazer uma coisa muito importante hoje, que eu tô devendo pra vocês faz muito tempo. Tá pronto? Tá pronto? Desde ontem, você tava dormindo e não veio buscar o carro. Fiquei até 7 horas da noite aqui. Dessa vez vocês me enrolaram, você, propriamente. Eu dormi 3 horas da tarde pra acordar às 7 horas. Falei, vixe, esqueci meu carro, não vim buscar. Ficou a pé, foi no McDonald's de Uber. Não, foi pro carro do Edu. Foi pro carro do Edu? Ah, daí é chique. Daí valeu, então. Calma, gente, meu carro não tava quebrado assim, não aconteceu nada de tragédia, relaxa. Ele só foi trocar algumas pecinhas que precisava trocar quando você compra um carro usado. Você sempre tem que trocar isso. É óleo, é freio, aí você dá uma arrumadinha, algumas coisas que você quer. Então, o que eu fiz no meu carro? Ó, se liga, o meu carro tem um computador de bordo. Então, tipo, qualquer coisa que acontecer, qualquer coisa que estragar, ele vai avisar aqui ou aqui no DVD. Então, quando eu peguei meu carro, ele tava com um avisinho disso aqui, ó. Eu sei que muita gente vai falar que é do freio de mão, mas quando eu tirava o freio de mão, isso aqui ainda continuava aceso. Quer dizer que o freio do meu carro tava estragado. Aí, se eu vim aqui, ó, informações sobre a viatura, eu tenho todo o estado do meu carro. Aqui, ó, estado da viatura. Então, aqui, ó, ele vai dizer todo o estado do óleo, pneu, as outras coisas. E aqui tem os avisos que tá estragado. Exemplo, ó, aqui não tem nada, não tem erro nenhum. Antes tava aparecendo que eu precisava trocar os freios. Então, foi isso que eu fiz. Eu fui lá e troquei os freios do meu carro porque é uma coisa muito importante. Além dos freios, eu troquei também um farol do meu carro que chama farol de milha. Não é aquele farol que fica em cima do carro, é o farol que fica embaixo. E esse farol era amarelo, diferente do de cima que era xenon, daí ficava branca. Então, o que eu fiz? Eu coloquei xenon no farol de milha embaixo, pra ficar bonitinho os dois, não ficar uma coisa feia. Além disso, o xenon é muito bom porque ele ilumina bastante. Então, o farol de milha vai ser muito bom na estrada. Quando você ativa o farol de milha, vai longe, aí dá pra você ver tudo. Você vê buraco, você vê animal, você passar. Então, ele é muito bom pra viajar. Então, foi isso que eu fiz. E, além disso, eu também troquei o óleo, né, que é muito importante. Já fiz tudo completo. Então, meu carro tá lisinho. Agora, é só comprar um rodão, moleque. Ih, eu quero comprar um rodão logo. Vai demorar um pouquinho, né, porque essa roda ainda tá boa. Então, é caro o roda. Muito caro o roda. Agora que a BM voltou, eu vou ficar andando um monte com ela. Além disso, o Getúlio ainda falou pra mim assim, ó. Anda um pouco com ela, pros freios sentar. Porque, tipo, como o freio é novo, você tem que dar uma usadinha nele, pra daí ele ficar bom. Então, foi o que eu fiz. Eu fiquei andando um monte, usando o freio, pro carro ficar legal. Mas não é isso que eu vou fazer no meu dia. Hoje eu tenho uma coisa muito importante pra fazer, mas eu tenho que ligar pra uma pessoa. Porque só ela pode me ajudar. Alô? Alô. Onde você tá? Tô aqui, perto da Vida Brasília. Você ainda não voltou pra casa? Ainda não. É com você que tá motosserra, né? É, tá lá em casa. A gente tem uma missão hoje. Por quê? Você lembra que eu trouxe duas bolas dos Estados Unidos, que ela é indestrutível, né? Sei. Mas vai ter que tentar destruir ela hoje com a motosserra. Que dizer isso? Eu acho que corta, hein? Ah, não sei não, hein? Será? Ah, não sei. Eu vou lá na sua casa lá, então, daí a gente vê isso. Beleza. Bom, então vamos ter que esperar o Danilão chegar em casa pra gente poder fazer isso. A gente vai tentar serrar aquela bola indestrutível com a motosserra. Já que eu dei flechada, eu passei por cima com o carro, coloquei fogo, explodi com bomba e nada deu certo, a gente vai tentar passar com a motosserra nela e ver se corta. Vamos ver se a motosserra é capaz de destruir a bola indestrutível, mano. Motosserra corta a árvore. Se não cortar a bola, pelo amor de Deus, vai ser difícil. Ó, além disso, eu comprei essas bombas aqui. Que é a mesma bomba que eu tentei estourar da última vez, ó. É uma bomba 10. É perigosa. Não use isso aqui em casa, porque isso aqui é muito forte. Isso aqui pode estourar uma mão. Então não mexa com isso aqui. Isso aqui é perigoso. Depois que eu usei a bomba na bola e ela não explodiu, eu fiquei bem pensando. Falei, mano, como será que a bomba não explodiu, mano? Mano, é uma bomba. Ela explode. Se deixar dentro do carro, rebenta o carro. Se deixar perto de um tijolo, explode o tijolo. Dentro do micro-ondas, explode o micro-ondas, explode tudo. Como que não explodiu a bola? Aí me sugeriram nos comentários pra mim abrir a bola e colocar a bomba lá dentro pra ver se ela explode. Aí eu quero ver se essa bola é boa mesmo. Aí eu acho que ela vai arregaçar. Mas o intuito é a gente usar a motosserra. Eu quero saber se a motosserra corta ou não. A bomba a gente vai usar como bônus ali pra ver se a bola é indestrutível contra a bomba ou não. Mas eu acho que ela não vai destruir. Se não destruiu por fora, imagina por dentro. Não vai explodir. Quem sabe? A gente vai testar isso aí. Vamos testar essas duas coisas. Motosserra e a bomba. Vamos ver se alguma dessas duas vai conseguir destruir a nossa bola indestrutível. Se não, eu já não sei mais o que a gente pode fazer pra destruir ela. Porque nada destrói. Nada. Nada. Bom, então agora eu vou arrumar algumas coisinhas ali. Vou esperar o Danilo chegar em casa pra gente poder ir lá e a gente ver se a gente consegue destruir a nossa querida bola indestrutível. Você montou uns 20 carros, né? Por quê? Você saiu de manhã, 11 horas da manhã, só voltou agora, 5 horas da tarde? Seu carro é 2015, né? Vai atrás do carro 90 e pouco pra você ver se você acha a peça. O meu é difícil. É. Tem que rodar é ferro velho meu. Vamos? Vamos? Aqui, ó. Tá aqui. As duas bolas indestrutíveis. Quero ver. Hoje ela não vai passar batido, não. Será que a motosserra corta? Nem que eu mordo ela hoje. Aí chama o boquinha pra morder. Essa daqui foi a bola que eu tentei estourar com bomba. Ela tá até com as marcas da bomba, só que não estourou. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar furar essa daqui e vai colocar uma bomba dentro. A outra, a gente vai tentar cortar com a motosserra. Porque vai que as duas estouram, aí as duas não são indestrutíveis. Mas se essa daqui não estourar, a gente tenta cortar essa daqui com a motosserra. Vamos lá. Vamos furar essa. Fura. Será que ela fura, né? Será que ela é a... É, será que vai ser... Ô, Tom, cuidado, você prende bem. Furu. Furu. Ui. Muxou, muxou, muxou. Muxa lá. Vou fazer um redondinho. Ela tá com a bomba dentro. Exato. Olha só a grossura, mano. Mano, isso aqui tem borracha, hein? Olha a gross... Ô, será que vai explodir isso aqui? Muxa ela pra ver se ela vai murchar. Vamos, muxa. Perdeu só a pressão, tá ligado? Essa bola é imortal. Vamos estourar aí, ó? Vamos. Quantas? Uma só aqui, Capitão. Uma só. Pera aí. Pronto? Pronto. Não, não. Não é perto do meu carro, né? Tá louco? Não, vamos estourar aqui, ó. No banco. Jamais na vida. A bola vai voar. Ela inverteu o lado. Virou uma pipoca? Parece pipoca mesmo. Pô, tem um pedaço da bola que sumiu, mano. Aquele pedaço aqui, sabe? Cadê? Olha a lata. Não, e teve gente que falou que tinha dúvida que a bomba não estourava a bola, que era de mentira. Meu Deus, velho. Rebentou com a lata. Virou uma pipoca. Coloca de capacete isso aqui, ó. Nossa, mas ficou fedidona, hein, mano? Tá com cheiro de bomba. O engraçado que teve gente falando no outro vídeo que a bomba não era tão forte pra explodir a bola. Agora vocês viram que depois que a gente abriu e colocou a bomba lá dentro e deu pressão dentro da bola, ela explodiu. Se não, não tinha explodido de jeito nenhum. Por fora, você pode fazer o que quiser, mas agora colocando a bomba dentro, ela não aguenta, né? Também, se aguentasse, pelo amor de Deus. Pode ligar esse trem aí. Quer ser preso? Ó, e pra testar a potência da motosserra, a gente vai cortar aqui um pedaço de madeira pra vocês verem. Mano, corta a árvore, velho. Se não cortar essa bola de borracha aqui, pelo amor de Deus. Mastigou a bola. Mastigou a bola. Eu acho que essa bola não é mais um destrutivo. Agora aquela vez foi um chapeolinho pra mim só. Agora fazer um pra você também. É, bolinha. Isso não é tão indestrutível assim, não. Olha, resultados da motosserra aqui. A bola foi mastigada. Não sobrou nada pra contar a história. Eu achei que a bola, tipo, ia resistir um pouquinho, ia demorar pra entrar, mas não, mano. Foi de primeira. Essa daqui foi a primeira que a motosserra entrou. Olha só. Rasgou e rasgou bonita a borracha. É, bolinha. Eu acho que título de indestrutível vai ter que ser tirado de você. Mentira. Bom, indestrutível ela é. Porque a gente testou um monte de coisa e ela conseguiu resistir, né? Porque a gente usou bomba a primeira vez. A gente tentou furar, a gente tentou cortar, passou com o carro em cima e ela continuou viva. Mas também a gente levou ao extremo agora. A gente colocou uma bomba dentro e usou a motosserra. Agora eu tenho três chapeuzinhos de bola. Olha que lindo. Esse aqui parece um capacete. Dá pra até andar de moto. O que você acha? De armadura lá, ó. Aquele chapeuzinho de armadura. Sim. É uma armadura. Ficou legal, ficou legal. Armadura indestrutível. Coloca o seu aí. Fala do Edu. Aí, Edu. Dá um chapeuzinho pra todo mundo. Fala esse cara. O negócio veio. O que eu tô fazendo? É que tá só amarelo. Não, para, para, para. Tá só amarelo seu cabelo. Tem que ficar branco agora. Que branco. É só quando ficar velho. Mas que nem quando você joga a bola na rua e a bola cai na casa do vizinho, que tem aquele vizinho chato que ele pega a bola e fura pra você não jogar mais, essa bola vai aguentar. Porque ele vai meter a faca ali e a bola vai continuar viva. Mas agora, se ele tiver um motosserra, aí você esquece. Porque daí ele vai furar com a motosserra. Ou se ele tiver bomba, também ele vai destruir com a bomba. Não acredito, não é que ele... Fiquei sabendo que você tá mó feliz. Tô triste. Não, você tá mó feliz. Por quê, mano? O pessoal falou que você não para de sorrir. Tá louco? Mas eu sempre fui assim. Por que é, Afri, que você tá sorrindo sempre? Eu não sei, cara. É por causa dessa pessoa aqui, ó. O cara vem deita na minha cama, arregaça com tudo, meu Deus do céu. Até a carteira do cidadão aqui, ó. O Afri tava com saudade do Gaba. Ele veio visitar ele aqui. Pra quem não sabe, o Gaba é um amigo do Afri lá de São Paulo. Quando o Afri morou lá um tempo em São Paulo, ele foi o único amigo que ele tinha lá. Único amigo. Como se o Afri não tivesse um amigo. Bom, mas agora acho que a gente vai comer alguma coisa, porque eu não almocei ainda. Eu fui buscar o carro, voltei e esperei o anta do Edu acordar pra gente poder ir lá no Danilo. Pra ajudar a gravar. Agora a gente vai comer de verdade, porque a gente só comeu um salgadinho ali pra enganar o estômago. Agora vamos comer comida de verdade. Pra onde a gente vai? Outback. Ô Afri, é verdade que você ia pagar um outback pro Gaba? Ô, moleque. A gente tem sido de Gaba agora. O sorriso dele não engana, ele abre o sorriso. Mano, eu sonho toda hora. Olha que mentiroso. Você tem noção, o Afri quando acorda de manhã, parece aqueles velhos rabugentos. Aí agora ele acorda de manhã, bom dia, gente, tudo bom? Não sei o que tá acontecendo com ele. É verdade? Deixa eu sacar a roupa do Logan Paul. Essa aqui é a roupa do... Ah, Igor. Igor foi a Raio. Não sabe. Aquele filme lá? O Tordo. Não é aquela marca dos Estados Unidos? American Eagle. American Eagle? American Eagle. É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo? É total. Nossa, que... Boi? Boizão, mano. Meu Deus. Falou um cara que só usa as camisas da Grizzly dele aqui, docinho. Mas é que é um urso. É um urso? Isso aí é boizão também. Mano, um urso assim, um boneco. Ah, de boizão. Ah, com certeza. O pessoal que tá achando isso aí. American Eagle é de coxinha. Não, você também reparou uma coisa? Ele só anda sem roupa em casa, desarrumado. Agora o Gaba veio, ó. Tá todo arrumadinho. Tá usando cueca. Se ele estiver usando cueca... Se ele estiver usando cueca... Você mesmo? É o... Não, não tô. Não tô usando cueca. Ah! Não sei se eu fico feliz ou triste, cara. Porque eu durmo naquele quarto ali junto com ele. Aí ele... Não, tô sem cueca, moleque. O Afri tá amando? O Afri tá amando. Tá louco? Eu quero comer, gente. Vamos comer. Ele vai pagar o TBIEC pra nós. Pro Gaba. Noi, noi, noi. Ó, não fechava. Tá aí no vídeo. Falar nisso, de falar nisso, todo mundo tá com o Afri nem. Sabe como eu falei que o Afri traz o namorado dele pra casa? Meu Deus. Eu não sou gay, gente. Bom, então vamos comer agora o Outback que o Afri vai pagar pra gente. Olha lá, falou em comida. Eu vi que o Afri vai pagar o Outback pra nós? Não, ó. Acordei. Ó, vem cá, você vai ser o cara. Você nem tava aqui ouvindo a nossa zoeira. Como que o Afri fica aqui dentro de casa? Assim. Não, no dia normal. Como ele se veste? Tudo largado, o quarto sujo, tudo bagunçado. Eles só andam de coelho. O cara olha pra gente assim. Você é chato, João. Você não ri de nada. Vocês estão tudo sem graça. Aí o Gaba chega agora e ele fica assim. Tá pego, filho. Você tá pego. Fica com o meio lá, gente. Alô. Ô, Danilo. Oi. Tá com fome? Viu? É. Cabelo zantável. Ah, ô, louco. Sobremesa, sobremesa. É, vamos tomar uma sobremesa lá no Noteback. O Afri vai pagar. Acabei de jantar. Eu tenho que terminar de botar meu vídeo. Isso mesmo. A gente tá indo. Trabalha esse mundo. Cola aí pra você... Depois de terminar, eu encosto aí. Não, vai lá. Vem agora. Você já come a sobremesinha lá com a do Afri. Chocolate Thunder. É, chocolate em Thunder. Ah, você é zica. Cola aí. Agora você vai pra lá? Tá indo agora. Vou tomar um banho já, eu encosto. Demorou. Ô, você vai comer ou você vai ficar jogando? Os dois. Vou desligar o computador. Vou comer jogando. Coloca o dedo ali, vai. Aqui, eu vou colocar o dedo aqui, ó. Cadê? Onde que é? Tchau. Falou. Voltei lá do Noteback. Eu esqueci minha câmera em casa, então não gravei nada no Noteback. Eu sei que sou um burro. Sou um burro. Mas é isso, galera. Se vocês curtiram o vídeo aí da motosserra versus bola indestrutível, agora só tem uma, né? Porque as duas ali foram pro pau. Não tem mais bola indestrutível. Eu acho que eu tenho uma ainda. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí da bola indestrutível. Mano, eu peguei a última coisa possível pra tentar destruir essa bola. O legal é que eu pisei em alguma coisa do Noteback. Agora, olha, ó. Meu tempo tá grudando. O outro, ó. Mas foi isso, galera. Mano, sobrou uma bola indestrutível. Se você tiver alguma ideia pra mim destruir essa bola, mano, deixa aí nos comentários que eu vou estar buscando. Porque agora eu acho que não tem mais nada. Eu já usei tudo possível pra destruir essa bola. Quem sabe eu posso colocar nitrogênio líquido nela e ver se ela destrói. Pode ser uma boa. Olha só, eu tinha uma ideia. Vamos ver se a gente faz isso aí. Mas é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo e quer mais, deixa o like. O like de vocês é muito, muito importante, tá? Vamos bater a meta aí de 80 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou indo nessa. Um forte abraço. Falou. E fui!